Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O melhor filme da Xuxa, Xuxa e Guto contra os monstros do espaço. Lá do canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações. E antes de eu continuar com esse vídeo, galera, eu só queria explicar para vocês uma coisa que eu já até expliquei para o pessoal aqui na Twitch. Estou fazendo uma live com eles ao mesmo tempo e vendo esse vídeo, tá? É o seguinte, eu estou vendo esse vídeo agora, não estou vendo o vídeo mais recente do Vício Nerd, devido àquela situação que vocês já sabem que aconteceu. Algumas semanas atrás, uma pessoa falou lá no comentário de um vídeo meu, que eu acabei dando mole também, acabei dando coração porque eu não li, eu só dei coração e acabou. Do rapaz falando que nem viu o vídeo no canal dele, só vem para ver no meu canal. E assim, isso acabou me prejudicando de certa forma, não tira razão do Vício Nerd por ter me impedido isso. O que eu estou falando? Esse vídeo que eu estou vendo agora já tem mais ou menos umas 3 semanas, já tem 3 semanas na verdade. Ele me pediu para postar vídeos dele quando os vídeos dele baterem mais ou menos umas 3 semanas. Por isso que vocês não estão me vendo assistir vídeos recentes dele, tá bom? Pouca consideração que eu tenho a ele e respeito pelo trabalho dele também. Enfim, o cara até falou para mim no comentário, ah não, foi só brincadeira e tal. Não tenho como saber se é brincadeira mesmo, não tenho como saber se outras pessoas estão fazendo isso. Então, por respeito e admiração que eu tenho pelo trabalho dele, para não prejudicar o cara, vou acartar o que ele me pediu, ele está na razão dele. Esse vídeo aqui tem mais ou menos 3 semanas que ele postou, por isso eu estou vendo esse daqui. Quando os outros baterem 3 semanas, aí eu estarei vendo com vocês também, combinado? Só para vocês entenderem essa primeira parte aí, beleza? Então, eu vou deixar o seu like bem esperto para ajudar o legal. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está aqui para vocês mijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Bom, esse filme da Xuxa eu nem sei se eu vi, cara, eu nem lembro se eu já vi, eu já vi. Bom, enfim, bora relembrar aqui naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta. Valeu, ah! Alexandre Maria da... Aviso. Apesar desse vídeo se basear em personagens populares de filmes, séries, desenhos e animes, o conteúdo mesmo contém análises críticas, linguagem e humor que não está focada em um público infantil. Se você quer assistir ou não, fica a critério seu. Ai, ai, chuxa. Caso você seja meio novo e nem sequer conheça ela, foi considerado por muito tempo o Lucas Neto das antigas. Isso depois que parou de pousar para a Playboy. Veio muito sucesso com os baixinhos, fazendo programas, brinquedos, livros, acessórios, shows, clipes, CDs e filmes. Muitos filmes na realidade. Mas existe toda essa coisa chamada Netflix, existe algo que talvez vocês não conheçam, chamado DVD. Já costumava alugar ou comprar alguns da Xuxa. É verdade. Até porque, como qualquer outra criança na época, eu era um puta fã. Mas um filme que mais me chamou atenção na época foi este daqui. Isso porque se trata de uma animação. E no vídeo de hoje eu vou destruir minha infância assistindo esse filme que eu amava na infância, mas que hoje provavelmente eu vou achar uma porca liga. Se você gostar do vídeo e da minha review, deixa o like maroto aí. Redes sociais estão todo no comentário fixado. E... bora, bora. Xuxinha, Eguto e os monstros do espaço. Esse filme foi lançado no Natal de 2005. E pra minha surpresa foi lançado nos cinemas. Sério, eu achava que com uma animação dessas, pensei que só tinha lançado pra home e vídeo. Aqui tem coragem. Deve ter sido por isso que ele foi um completo fracasso de bilheteria. E tem uma das piores notas do IMDB. Ai meu Deus, eu não sei se eu vou estar preparado pra isso. Pra minha sorte, esse filme tá de graça no YouTube. Ou pro meu azar. Ah não, cara, esqueci que todo filme brasileiro tem essa eternidade pra começar. Imagina uma pessoa em um filme brasileiro começar. Como se já não tivesse que aguentar os trailers. O que você vai assistir agora é uma história contada pela... Putz, Grila, não começa com vozinha não. Baseada em fatos reais. Espera, sério? Se é que você acredita que os sonhos podem ser reais. Ah, vai tomar. Pois é, como vocês devem ter notado, o filme não começa com animação. E sim com a Xuxa em pessoa entrando no quarto de um moleque. Oi. Onde lá eles começam a conversar sobre... Anjos. Então os anjos sempre salvam as pessoas, né? Eles tentam. Tentam salvar as pessoas no máximo. Que estranho, eu achava que a Xuxa era satanista. Mas, eu já vi meu anjo da guarda. Quer dizer, minha anjinha. Ah, vai, conta, conta. E aí que somos introduzidos na história original do filme. Onde a Xuxa vai ser... A narradora. Ai, ai, ai. Santo Deus do chroma key. A animação desse filme lembra o desenho do Chaves. E por mais que ela seja zoada com essa mistura exagerada de 2D com 3D. Não dá pra esperar muita coisa de uma produção brasileira dos anos 2000, né gente? A história do filme começa com a esposa do Luciano Huck dando a luz ao protagonista do filme. Guto. Onde a Xuxinha se tornará a anjada guarda dele. Enquanto isso, um planeta distante chamado XYZ. Não me pergunte por quê. Fugia da prisão quatro alienígenas. Ah não, cara. Eu não lembrava que esse filme era cheio de musiquinha. O que não é algum isso foi umas músicas da hora. Tipo aquele filme musical dos padrinhos mágicos. Mas aqui só fica tocando um instrumental idiota enquanto eles fogem. Acho que é só pra enrolar. Depois dessa pequena enrolação, eles resolvem ir pra um planeta que tem muita sujeira. Talvez o mais sujo da galáxia. A Terra. Crítica social. Voda. Onde eles acabam caindo no valão. Que tem o nome de pulzão. Seis anos depois, a poluição tinha aumentado. E os monstros estavam com tudo pra transformar a Terra num lixão. Eles nem precisam. Os próprios seres humanos já transformaram a Terra em uma espécie de rio Tietê. Nesses últimos seis anos, os monstros cresceram. O também cresceu e virou o cara Red Cow. Junto com o melhor amigo dele, que também tem o anjo da guarda, que por sinal é esse que fica ao lado da Xuxinha. Enquanto isso, o boato sobre os monstros começavam a circular pela cidade. Onde o detetive Chuchucão, ele é nossa... Ih, aí não, tá na hora da música. Foi mal. Enfim, o detetive Chuchucão começa a investigar. Eu acho engraçado que todo mundo tem medo dos monstros, mas não tem medo de um cachorro gigante que anda como se fosse gente pela cidade. E fala. Ah, eu não acredito. Oh my god, é agora que começa a melhor parte do filme. Ai, ai, ai. Chuchucão, ele é nossa... Ih, tô cantando tudo errado. Mano, essa música fica grudada na mente pra sempre. Inclusive, eu também tinha um DVD com inscritos animados que tinha essa música. E também outras músicas que não eram tão infantis assim. Enfim, voltando ao filme, eles se comprometem a ajudar o Chuchucão a resolver o caso. Xuxinha, vendo que eles vão mais atrapalhar do que ajudar, resolvem ajudar no caso. Então ela entra dentro do esgoto e lá descobrem que os monstros transformaram os ratos em escravos. E pra descobrir qual é o plano deles, ela usa seu poder de anjo, sei lá o que, para descobrir o que os ratos estão falando. E aí começa a tocar mais uma musiquinha que vai ficar grudada na sua mente. Ai, ai, ai. Ok, eu retiro o que eu disse no começo. As músicas desse filme são, sim, bem dahoras. Eu até deixaria tocando mais um pouco aqui, mas o medo de tomar um flag fala mais alto. É verdade. O problema é que cada vez que ela usa seus poderes, ela vai perdendo uma pena. Ai, que pena. Ok, eu tenho que admitir que esse trocadilho foi engraçadíssimo. Enfim, ela descobre que os monstros querem dominar a terra transformando ela em um lixão. Como se já não fosse, né? E eles vão começar o ataque essa noite. Peraí, sério? Já? Já tá no clímax do filme? Enfim, ela decide avisar o pessoal. O problema é que quanto mais ela usa seus poderes para se comunicar com o mundo vivo, ela vai perdendo suas penas. Que pena. De fato. O jeito é usar a imaginação das crianças para criar... Parece o Lucas Neto, a mesma animação do Lucas Neto. Ah, que coisa mais clichê. Então os garotos foram pedir a ajuda dos vizinhos para tentar construir um robô gigante para derrotar os monstros. Pera, 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 pera. Eu já encontrei um erro nesse filme. A Xuxinha falou que os monstros iam atacar naquela noite, certo? Sim. Eles vão começar o ataque essa noite. Mas a forma como eles foram pedir ajuda faz parecer com que já se passaram vários dias. Olha só, eles foram em várias casas, já tava de manhã aqui no fundo. Ou você quer que eu acredite que eles conseguiram convencer facilmente os vizinhos sobre essa história de montos invasores do esgoto a doarem seus pertences para construir um robô gigante em menos de uma noite? Não, desculpa. Eu que sou o idiota aqui que tá tentando achar lógica em desenho de criancinha. Burrice, loucura. Enfim, eles constroem um robô. Mas acabam descobrindo que ele não funciona. Talvez seja pelo fato deles só terem juntado um monte de sucata sem nenhum motor dentro pra ligar. E ainda por cima tentam ligá-lo com um controle de videogame aleatório. Mas enfim, chega na tal noite. Porque até agora eu não sei se foi tudo na mesma noite ou se já se passaram várias noites. E acabam descobrindo que um dos dubladores dos monstros é o Guilherme Briggs. Ou aí só sendo ele pra dar uma risada pica dessas. Cara, essa dublagem dele é muito maneira. É, ué. Hum, vocês não pensaram no motor pro robô? Nossa! Até que eu fiz uma lógica nesse filme. Como vocês pensaram que ele ia funcionar? Com a força e a energia da imaginação. Ah, vai se fu... Não existe máquina que funcione assim. Ah, que bom. Pelo menos alguém pensa nesse filme. Enquanto os monstros invadem a cidade, eles vão à procura de um motor pra ser usado como uma espécie de coração pro robô funcionar. E acabam descobrindo que o Chuchu-Cão foi pego junto com vários outros animais. Sinceramente eu não sei o que mais assusta nesses ratos. A animação travada que faz parecer que eles são androides possuídos pelo capiroto. Ou esse somzinho irritante deles. De qualquer modo, eles conseguem pegar o coração e colocá-lo no robô. É viva! Ele está vivo! Como se eles fossem funcionando na vida real. O dia amanhece, com a cidade toda cagada. Mas com o robô pronto pro combate. O Megazord do Paraguai. Mas se você acha que vai ter algum combate violento ou algo do tipo, em um desenho da Xuxa... É... não. O robô só dá um banho neles. Colgate. A marca número 1 em recomendação nos dentistas. Os monstros no final acabam sendo aspirados e presos. Mas antes do boss ser aspirado pelo robô, ele acabou vomitando uma gosma nojenta. O amigo dele acabou sendo salvo pelo anjo dele. Mas como a Xuxinha estava fraca demais depois de ter usado tanto seus poderes, o culto acabou se contaminando com todas as doenças da humanidade. Como Nectospirose, Hepatiteia e etc. Eu sempre ficava meio tenso nessa parte que ele ficava doente. No final, a cidade toda ficou feliz e aprendeu a cuidar melhor do meio ambiente. Ah. Menos o garoto que não vai precisar morrer. O Guto está com os dias contados. Ih, rapaz. Talvez seja até... questão de horas. Nossa, eu tava zoando. Eu não lembrava que ele ia morrer de verdade. Caramba. Que dramático pra um desenho da Xuxa. Xuxinha, se sentindo muito culpada por não poder ter protegido ele quando mais precisava, resolveu ir pro céu pedir a São Pedro para que ele convencesse a Deus a ajudar Guto. E aí começa a tocar uma música meio melosa, que é até bem bonita, dela orando pela vida de Guto. Ai do céu, se pudesse eu ia só... Olha, eu até choraria nessa cena. Se eu não tivesse um coração de pedra. Mas enfim, foi dito que pra salvar o garoto, ela tinha que fazer uma escolha. Pra ele viver, eu tenho que desistir de ser anjo e virar uma pessoa. E foi isso que ela fez. A Xuxinha deixou de ser um anjo e virou uma garotinha normal. A única coisa que eu acho meio zoada nessa cena, é que todo mundo simplesmente aceita o fato de uma garotinha, do nada, ter se materializado ali no quarto sem nenhuma explicação. De onde foi que você veio? Eu sabia, mas eu me esqueci. E todo mundo aceita de boa. Mas enfim, Guto se recuperou, todos viraram amigos, ficaram felizes, e... é isso. Xuxinha perdeu as alas, mas ganhou uma família e muitos amigos com quem viveu aventuras para sempre. E esse foi Xuxinha e Guto. E o monstro do espaço. Cara, eu amava esse filme quando eu era criança. Mas pra ser sincero, quando eu comecei a assistir ele aqui agora, a primeira impressão que eu tive foi que ele era apenas um filme bobinho e barato, feito só pra tentar alavancar a marca da Xuxa, que na época estava reestreando seu programa diário na rede Globoceta de televisão. E talvez esse seja um dos motivos mesmo. Mas vendo ele por completo aqui agora, ele não é só isso. O filme tem uma história legalzinha pro público-alvo, o público-alvo, passa uma mensagem bonita pras crianças, e tem umas musiquinhas daora e contagiantes. E um final bem emocionante que vai fazer qualquer criancinha de 6 anos achar que é um dos melhores filmes do mundo. Como eu também achava. O que mais ferra com o filme, além da narração chata da Xuxa, é essa animação simples e travadona, que parece que é de comercial. Mas eu acho que é o máximo que o mercado nacional conseguia fazer na época. Eu acho. Mas eu ainda acho um pouco injusta essa nota no IMDB. Faz parecer que o filme é uma aberração. Eu acho que o único erro foi ter lançado nos cinemas. Eu sei que a Xuxa tava ripada na época, mas cara, isso aqui é animação de DVD. Se bem que se só lançasse pra DVD, eu acho que todo mundo ia comprar no Camilo. É forte isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira avaliação de filmes obscuros que eu assistia na infância. Deixa o like se gostou. Vou ficando por aqui. E adiós. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal do Vício Nerd. Muito boa a análise. Mano, que filme. Esse filme aí, cara. Esse filme aí eu só tenho que falar um negócio pra vocês. Eu não assisti ele. Mas, né... Mano, eu não gostava muito das coisas da Xuxa, não, mano. Eu acho que a minha infância não foi muito... Sei lá. Na verdade, assim, eu gostava das músicas dela quando eu era pequeno, mas quando eu era bem pequeno mesmo. Mas eu não lembro se eu assisti essa animação, não, cara. Eu não lembro. Eu não tô lembrado aqui em nenhum momento. Na boa, sei lá. Eu acho que eu tinha uma coisa melhor pra fazer, enfim. Como brincar com o meu Hot Wheels ou alguma coisa assim. Bom, tá aí, gente. Esse daí for o vídeo do Vício Nerd, tá bom? O link do vídeo dele estará na descrição, tá bom? Vai lá também no canal dele. Por favor, gente. Por favor, assista o vídeo do cara. Assista todos os outros vídeos também que eu trago aqui pro canal. Pra depois vir aqui e ver o react do Negão. Tá bom? Pra se divertir comigo aqui. Ver as minhas opiniões sobre o vídeo que eu vou haver. Por favor, vamos fazer isso daí pra poder me ajudar. Beleza, gente? É isso. Eu só vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todos. Eu só aguardei mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu.